Fala amantes do Tecnologia, estamos aqui com o Pokémon GO, o Galaxy TAV-A 8 polegadas SM-T295N e nós vamos ver se dá pra brincar aqui com esse tablet e o interessante é que como o tablet ele pode colocar chip de operadora você vai poder colocar o seu chip nele, sair na rua usando os dados móveis do próprio tablet agora caso você não queira colocar o seu chip, você pode rotear a internet e utilizar o Wi-Fi do tablet caso também você for uma opção que não tenha os dados móveis então como você pode ver, no Pokémon GO meu jogador está bem parado aqui, ele não está mexendo, correndo com nada ou perdendo o sinal ele está bem posicionado aqui exatamente onde eu estou e o interessante aqui também é que já dá pra ver os bichinhos aqui em volta vamos pegar esse aqui que acho que esse eu não tenho, vamos ver, não vou ligar a câmera porque não vai dar pra ver nada logicamente e vamos tentar pegar essa belezura desse bicho aqui ó, dá um tapa, vai agora hum, acho que eu peguei peguei, então tá vendo aí, deixa eu aumentar mais um pouquinho a música tô na missão aqui de pegar alguns pokémons né, papapá, pipipipi beleza, vamos girar aqui olha aí, ganhando essa coisa olha aí, esse daqui será que eu tenho? eu acho que eu tenho esse ótimo vamos ver se a gente pega ele de primeira peguei também legal, tem mais outros aqui vai, esse daqui vai, esse daqui vamos pegar ele isso parece ser um pouquinho mais difícil vou botar um pouquinho mais de distância ele não tem mais de distância vai, esse daqui vai, esse daqui vai, essa daqui vai, esse daqui vai, esse daqui vai, esse daqui é o quê? Toma aí, ó, peguei essa cola grana aqui, ó Não peguei, toma essa cultura, velho Tem que pegar, velho Jesus, entrega Agora vai Vira aí, foi? Bota só mais um Pokémon, né? Pra gente bater a meta ali, vamos pegar então Peguei esse rostinho Ó, parece que ficou na hora Excelente Excelente, tem que ficar dentro Olha, só aqui perto mostra os Pokémons que eu ainda não tenho também, né? Não tem rede por perto Talvez mais tarde Ok Podemos girar esse aqui também Vamos olhar aqui no nosso personagem Como vocês podem ver Quando aperta alguma função Ele dá uma meio que uma travadinha Vamos aqui em customizar Não tem dinheiro Não tem dinheiro certo Dinheiros, né? Vamos customizar aí E essa bolsa? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Camisa rosa Camisa rosa Camisa preta Camisa preta Tem muito chapéu aqui, né? Tem muito chapéu aqui, né? Máscara Ah é, tem que botar máscara Beleza Já peguei Já peguei aqui Óculos Tem que usar esse óculos? Ah, agora nós estamos mascarados, né? De cima Olha aí Keep your pockets Não quero Não quero isso Temos essa aqui Não quero também Não quero também Esse é o meu cartão Não quero também Mas esse aqui eu não vou mexer Esse aqui Esse eu achei massa, entendeu? Tá Nossa, tem muita coisa Essa bolsa aqui, ó Fechou Meu bichinho tá pronto Como vocês podem ver Dá pra mexer aqui tranquilamente Dá os lagzinhos, né? Vamos ver Vamos olhar aqui a Pokédex Olha aí, aparecem os pokémonos Que legal, né? Que legal, né? Esse aqui nós temosinho Só esse Então como vocês viram Então como vocês viram Dá pra jogar o Pokémon Go tranquilamente aqui Com o Galaxy Tab EA 8 polegadas E dá pra gente brincar bastante aqui, ó Muito massa, né? Muito legal Se você gostou, deixe seu curtido Seja no canal, ative o link na descrição Até o próximo vídeo E abraço Tchau